Boa tarde a todos mais uma vez, estamos aqui com a nossa próxima palestra com a doutora Ana Carolina Puga. O nosso tema é a atuação dos biomédicos na estética, colocando os pingos nos is. Eu vou apresentar brevemente o currículo da doutora Ana, depois ela pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra. Então, a doutora Ana Carolina Puga, ela é a mãe da biomedicina estética, é biomédica desde 1996, formada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, trabalhou com hemoterapia no Banco de Sangue de Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos, antes de abrir a rede de clínicas estéticas Ana Puga. É precursora e pioneira da biomedicina estética no Brasil, ao criar e apresentar um projeto sobre a atuação do biomédico na área da estética ao Conselho Federal de Biomedicina, que foi defendido por ela em plenário e aprovado pelo Conselho em outubro de 2010. Fundou, no mesmo período, a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, uma entidade que luta pelos direitos dos biomédicos estéticos. Ela também é mantenedora diretora-geral e sócia-proprietária do NEPUGA, ou PAPUGA, instituição educacional presente em mais de 27 cidades brasileiras, que já formou cerca de 16 mil profissionais na área da saúde estética. Ela faz parte da Comissão de Biomedicina Estética, do Conselho Regional de Biomedicina Estética do CRBM1, é docente e coordenadora de cursos livres de pós-graduação na área da saúde estética. Ela é constantemente convidada para ministrar palestras e eventos na área da saúde estética e saúde integrativa, muito aclamada pelos profissionais e alunos que tem como referência e inspiração profissional. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana, a gente está muito feliz. Seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade. Obrigada, obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, participando, junto com inúmeros colegas biomédicos, destaque na nossa área e falando para vocês, né, graduandos em biomedicina, graduados em biomedicina, e que, assim como eu, como os nossos colegas, escolheram essa profissão, a biomedicina. Então, vou falar um pouquinho, talvez que eu falo, venha o seu convidado a falar sobre a biomedicina estética e o tema hoje é justamente o que o biomédico pode fazer dentro da estética, o que é a biomedicina estética, como ele pode atuar. Eu gosto muito de falar um pouquinho da minha trajetória, até para que você, que está aí me vendo, me assistindo, possa ver que tudo é possível, desde que você acredite no seu sonho, no seu propósito. Então, tudo nessa vida, a gente só acontece quando há um propósito. Eu tinha um propósito desde quando eu escolhi a biomedicina e esse propósito, ele está se concretizando dia após dia, né, não só com a biomedicina estética, mas com tudo que eu já, por todas as áreas que eu já atuei dentro da biomedicina. Então, como a nossa colega me apresentou, né, falou um pouquinho sobre toda essa minha trajetória, sou formada desde 1996, aqui pela Barão de Mauá. Quando eu saí da faculdade, eu resolvi fazer, não quis fazer mestrado, muitos colegas foram fazer mestrado, eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu sempre quis muito, sabe, trabalhar e colocar a mão na massa. Eu não queria, sei lá, naquela época eu precisava e tinha o interesse de já entrar no mercado de trabalho. E eu não sei como que é difícil, né, quando a gente está no último ano de faculdade, a gente está ali nos últimos meses, a gente fica pensando, o que eu vou fazer, né, qual é o meu próximo passo. Então, eu me dediquei a uma área que não era tão explorada naquela época, em 96, que foi a hemoterapia. Então, quando eu saí da faculdade, eu já fui direto para um programa de aprimoramento profissional aqui na USP, em Ribeirão Preto, na Fundap, pela Fundap, né, e passei nesse programa de aprimoramento e fiz um ano de especialização, que não deixa de ser uma especialização, são mais de 1.800 horas de aprimoramento em hemoterapia. E me apaixonei pela hemoterapia. Então, assim, me encontrei na hemoterapia. A partir daí, fui trabalhando na parte de hemoterapia, até que eu ingressei na docência e depois criei a Biomedicina Estética. Aqui algumas fotos da faculdade, desde a época de, né, o trote da Brown de Malá, que deixava a gente manchado com azul de metileno, violeta agenciana, todas essas coisas que hoje em dia não fazem mais, né, mas naquela época faziam. Coitada das loiras, né, que sofríamos. E, né, um período gostoso de faculdade, várias colegas, várias coisas que eu aprendi, assim como vocês estão aprendendo aí. E muitas dessas, né, muitos desses conteúdos que eu aprendi nessa época, eu nem imaginava que hoje eu estaria usando dentro da Biomedicina Estética. Quem diria que toda a citologia e histologia que eu estudei lá na minha época de graduação, hoje seria de extrema importância dentro da Biomedicina Estética. E é, né, quando eu mostrei isso para o nosso Conselho Federal de Biomedicina, e assim, para vários colegas, a relação que tínhamos entre a Biomedicina Estética e tudo que nós havíamos já aprendido na graduação de Biomedicina, as pessoas ficaram, assim, surpreendidas mesmo em relação à afinidade realmente da área. Para muitos, pode não ter, mas para aqueles que vêm para a estética, começam a estudar a fundo a estética, vê que realmente todo esse conhecimento faz parte. Aqui na minha colação de grau, e eu já ali tendo certeza de que eu faria alguma diferença, faria diferença na Biomedicina, porque era o que eu queria. Não queria ser biomédica, mas eu não queria ser mais uma biomédica. Eu queria fazer algo com a minha profissão para a minha profissão, para os meus colegas. Eu queria que a Biomedicina se tornasse grande, se tornasse maior do que ela já era naquela época, em 96. Somos a menor área da profissão da saúde. Somos a caçulinha, se for ver, né? Depois, a farmácia tem quantos anos? A enfermagem tem quantos anos? A medicina tem quantos anos? A Biomedicina, ela é nova, ela é pequena. Então, eu queria que ela se tornasse grande, que ela fosse realmente uma profissão reconhecida, e que as pessoas não ficassem perguntando, ah, você fez o que mesmo? Ah, o que é Biomedicina? Naquela época era assim, ninguém conhecia a Biomedicina. Então, eu queria era fazer a diferença. E esse era o meu propósito. E deixei com que as coisas acontecessem. Lógico que eu fazendo a minha parte. Fui trabalhar em Guarulhos, no Banco de Sangue, que eu fui contratada, fui contratada aqui em Brão Preto. Depois fui para Guarulhos, fui para Santos. Comecei a dar aula na Fundação Luziada em Santos. E toda essa jornada, todos esses pontos, quando eu olho para trás e ligo esses pontos, um ao outro, eu falo, caramba, tinha que ser assim, para que eu chegasse onde eu cheguei, para que eu tivesse a ideia que eu tive, para que eu pudesse realmente trazer algo de novo e de bom para a Biomedicina, como é a Biomedicina Estética. Então, em algum momento, nessa minha trajetória, eu já havia dentro de mim aquela sementinha de que algo de diferente teria que acontecer. E as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus colegas, que quando a gente tem um propósito e a gente tem esse propósito forte, e ele é do coração, é algo realmente que você quer muito, o universo todo conspira a seu favor. Eu acredito nisso desde criança. Então, tudo que eu sempre quis, do fundo do meu coração, de verdade, que era algo genuíno, algo meu mesmo, sempre aconteceu e da melhor forma. Por quê? O universo vai conspirar para que aquilo aconteça. Não se pergunte como, mas se pergunte onde você quer chegar, o que você quer da sua vida, qual é o seu propósito. É isso que você tem que ter em mente. Foi isso que eu tive em mente todos esses anos. Qual era o meu propósito? Como o universo, Deus, ele proporciona para que aconteça e as coisas vão acontecendo. Você tem que estar o quê? Preparado. Você tem que estar o quê? Pronto para que a hora que a oportunidade chegar, você tenha ali todo um preparo para você assumir e para você conseguir ir adiante. E foi isso que eu fiz. Quando eu não sabia, estava completamente sem saber o que fazer, nem para onde ir, eu resolvi, então, apostar naquele meu propósito, naquele meu sonho. E foi onde nasceu a biomedicina estética. Então, resumindo a minha história, eu estava em Santos, trabalhando no Banco de Sangue, na Faculdade Lusíada, e, de repente, eu precisei, por motivos de saúde familiar, voltar para Ribeirão Preto, Sertãozinho. Para quem conhece, fica a 600 quilômetros de Santos. Morar perto dos meus pais, que já estavam ficando idosos, e precisavam da filha biomédica, a única filha que é da área da saúde, os meus irmãos não são, para poder ajudá-los, cuidar deles, cuidar da família. A gente tem essa responsabilidade com os outros, porque não temos com a nossa família também, eu sou muito família. Então, eu voltei, voltei com um grande aperto, porque eu estava deixando toda uma carreira, uma vida que eu construí dentro da hemoterapia em Santos. Mas eu voltei certa de que, se não desse certo, eu reingresso na hemoterapia, em laboratórios, eu seguiria meu plano B, que era montar uma clínica de estética e investir na estética. Era o que eu queria. Então, eu já vim com aquela segunda opção, com aquele plano B. E a partir daí, eu não encontrei uma recolocação profissional dentro da hemoterapia, banco de sangue, da hemoterapia, os bancos de sangue, análises clínicas, faculdade, até encontrei. Mas o que, o valor que queriam pagar para mim, naquela atual conjuntura, 10 anos de formada, 10 anos me especializando cada vez mais em hemoterapia, não condizia com a minha necessidade, nem com o meu currículo. Então, era muito abaixo do que eu gostaria de ganhar. Então, eu preferi pegar a grana que eu tinha juntado nesses 10 anos e montar uma clínica. Investir em algo meu, para que eu pudesse trabalhar para mim. Isso foi muito bom, porque eu sempre tive esse espírito, esse espírito empreendedor, essa vontade de ter meu próprio negócio, algo que eu pudesse realmente fazer o meu horário, saber trabalhar o quanto eu queria, tirar férias quando eu queria, enfim, eu sempre quis ter essa, sempre quis ter meu próprio negócio. Quando eu me formei, meu pai queria montar um laboratório. Eu falei, não, não quero. Eu quero primeiro pegar a experiência, quero trabalhar para os outros, ver como que as empresas funcionam. E depois, na hora que eu estiver pronta, vai surgir uma oportunidade, aí eu monto meu laboratório, ou talvez meu banco de sangue, que a gente fica cheio de imaginação. Mas, montei o quê? Montei uma clínica de estética, porque eu vi que eu realmente gostava de estética. Eu já tinha feito algumas pesquisas, eu frequentava muito clínica de estética, conhecia muitas pessoas que já trabalhavam com estética. Eu achava que era, assim, uma possibilidade boa, e mais tranquila do que trabalhar em hospital, em laboratório, no sentido de que a gente trabalha com pacientes saudáveis, pacientes estão sempre bem, eles recuperam sua autoestima, ficam felizes, aí vem, te agradece. Então, é uma vibe totalmente diferente, é uma energia totalmente diferente, e isso me encantava, me encanta, e eu sei que encanta muito os meus alunos, os meus colegas. E era isso que eu queria, eu estava um pouco, um pouco já cansada, com 10 anos de formada, e nova, né, 15 anos mais nova do que eu sou hoje, eu estava, assim, cansada daquele ambiente hospitalar, daquela área pesada, deprimente, e que é uma área hospitalar. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas é assim, e eu queria algo diferente para mim, então, eu apostei na estética. E quando eu apostei na estética, e comecei a estudar muito sobre estética, e pesquisar muito sobre estética, montei minha clínica, fui fazer cursos de negócio, para poder montar minha clínica, fui ver sobre empreendedorismo, tudo isso que a gente precisa para montar um negócio, né, eu comecei a ver a relação que tinha a área da estética com a biomedicina, e foi onde me deu um estalo, e falei assim, poxa, se eu conheço tudo o que eu conheço, né, sei de tudo o que eu sei da parte do organismo, do ser humano, né, porque a gente precisa conhecer bem, para a gente poder fazer as análises, não é verdade? Conheço tudo o que eu conheço de bioquímica, fisiologia, anatomia, histologia, citologia, imunologia, todos os dias que a gente conhece, né, parasitologia, patologias e tudo isso, biofísica, por que que eu como biomédica, não posso trabalhar na estética como biomédica, e não como esteticista? Porque eu não posso ser biomédica esteta, já que, né, eu sei muito mais o que um esteticista sabe hoje, e o esteticista faz procedimentos estéticos, na época, há 15 anos atrás, não havia lei do esteticista, muito menos resoluções, muito menos qualquer coisa, sindicato, qualquer coisa esteticista, existiam algumas faculdades de estética, mas estava começando a surgir a profissão no Brasil, geralmente os esteticistas se formavam em cursos, Valmari, Belcó, várias escolinhas que davam cursos, escolas de cosméticos que davam cursos de limpeza de pele, drenagem linfática, massagem e tal, e a fisioterapia que estava entrando na área do esteticista com a dermatofuncional, fazendo ultrassom, fazendo toda a parte de eletroterapia, adrenagens, massagens, tudo, mas não era reconhecido ainda pelo conselho de fisioterapia. Então, eu comecei a fazer uma série de questionamentos e apresentei isso para o nosso conselho, apresentei primeiramente para o conselho regional, não fui, não tive assim uma resposta positiva, pelo contrário, sim, uma negativa de que biomédico não poderia trabalhar com estética e aquilo me deixou bem triste, né? Então, eu montei aqui a clínica em 2005, a Corporalha, em Sertãozinho, fica a 19 quilômetros de Ribeirão Preto, para quem não conhece, é uma cidade, capital do álcool, Sertãozinho, né? Capital do hóquei, sobre patins também, é uma cidade conhecida, porém, não tão grande como o Ribeirão Preto, mas eu resolvi abrir em Sertãozinho, e foi ali que eu comecei a ver toda essa similaridade do que eu aprendi na faculdade de biomedicina, associado aos procedimentos estéticos, e o quanto eu, com o meu conhecimento de biomédica, poderia agregar para os meus tratamentos, procedimentos em estética, e foi onde, como eu disse, procurei o conselho, o conselho regional disse que eu não podia, procurei o conselho federal, que ficava aqui em Ribeirão, tem uma sede aqui em Ribeirão Preto, procurei, conversei com o doutor Silvio, falei, doutor Silvio, é a oportunidade para nós, biomédicos, por quê? Contextualizando para você entender, porque que era o momento, que tinha que ser naquele momento que deveríamos entrar nessa área, porque a medicina estava tentando ter uma área como a medicina estética, e a medicina estética não estava sendo bem aceita entre os médicos, já que na medicina existe uma fogueira de vaidade, entre dermatologistas, cirurgiões plásticos, e agora estava entrando uma terceira classe, que estavam se denominando médicos da medicina estética, para poder brigar ali entre a cirurgia plástica e a dermatologia, só que a dermatologia e a cirurgia plástica não deixaram a medicina estética vingar, não deixaram a medicina estética crescer, e a medicina estética estava sofrendo vários processos, tinha muitas brigas entre eles, eu falo que aquele triângulo desamoroso que eles criaram, foi muito positivo para nós, e foi isso que eu amo você para o Dr. Silva. Neste momento, a biomedicina estética deve surgir, porque nós vamos estar ocupando esse espaço, que a medicina estética não está conseguindo, um espaço onde a gente não vai adentrar nas funções, nas atividades do esteticista, o esteticista vai continuar com o campo dele, fazendo todos os procedimentos estéticos manuais, não injetáveis, não invasivos, a cirurgia plástica, que até então era a única reconhecida para tratamentos estéticos na medicina, lá em 2005, continuaria fazendo os procedimentos estéticos cirúrgicos, certo? E aqui, onde tem esse vazio, entre os não cirúrgicos, não injetáveis, os manuais e os cirúrgicos, que são os injetáveis, a laser terapia, que são as enzimas, mesclas, mesoterapia, a toxina, preenchimento, fios e tudo mais, que são os minimamente invasivos, nós, biomédicos, profissionais da saúde, bem capacitados, preparados, entraremos aqui nessa faixa, oferecendo ao público um procedimento não cirúrgico, minimamente invasivo, e com conhecimento de um profissional capacitado, preparado, que tem um embasamento muito forte, muito bom para fazer o que vai fazer. Então, era a oportunidade, era o momento, era a nossa vez, né? E o doutor Silvio falou, olha, Ana, se os biomédicos quiserem isso, a gente pode pôr em votação numa plenária e ver se dá certo, ver se os colegas querem. Foi onde eu saí na luta, né? Para mostrar para os meus colegas biomédicos o que seria a atuação do biomédico na estética, o que seria, então, essa tal da biomedicina estética. Ah, é estética? É fazer o que o esteticista faz? É limpeza de pele? É drenagem? É cirurgia? O que é? Então, eu fui atrás disso. E eu gosto muito dessa frase do Augusto Cury, que diz que não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. Nessa minha jornada, meu Deus, quantos nãos que eu ouvi, quantas críticas de colegas biomédicos que eu ouvi, no sentido de que, imagina, biomédico fazendo estética? Não, não acredito. Isso aí é voltar para trás. Biomédico, tem que trabalhar no laboratório, com pesquisa, com isso, com aquilo. Isso vai denigrir a imagem do biomédico. E comecei, nossa, ouvi tantas coisas, mas eu não desisti. Por quê? Eu tinha um propósito. Eu tinha um grande propósito. Meu propósito era tornar a biomedicina ainda mais conhecida através da estética. E mostrar o porquê o biomédico pode estar na estética. Por que ele foi, então, para a estética? Bem, além dessa afinidade, das disciplinas que estudamos com a estética, que tem tudo a ver, tudo a ver, nós já estávamos lá em 2005, 2006, com os números de inscritos para os vestibulares de biomedicina despencando as faculdades, fechando turmas. Faculdade que tinha tradição em abrir três, quatro turmas por ano, abrindo uma turma por ano. Faculdades que tiveram que fechar o curso de biomedicina porque não tinham interessados. Enfim, isso me preocupava, porque eu não queria ser uma biomédica hoje, em 2020, de uma classe que talvez não existisse mais. Eu queria que minha classe crescesse. Era o meu propósito, desde quando eu entrei na faculdade, desde quando eu me formei. Desde quando eu peguei meu diploma, peguei meu canudo e falei, bom, agora eu sou uma biomédica, preciso lutar pela minha classe. Então, esse foi um dos motivos. E abrir o campo de trabalho para os colegas biomédicos. Já que eu estava com uma clínica e minha clínica estava indo muito bem, graças a Deus, tinha um reconhecimento. Os pacientes preferiam, preferiam na época, ir à minha clínica, a ter que fazer em uma clínica, às vezes, de um profissional que não tinha toda a capacitação que eu tinha. Então, isso me dava uma vantagem competitiva entre as outras clínicas, porque eu não abrir isso e não proporcionar aos meus colegas biomédicos uma atuação como essa também. Mas, não foi fácil. Em 2006, foi a minha primeira conversa com o Conselho Federal de Biomedicina sobre a biomedicina estética. Então, depois que eu abri minha clínica, que eu conversei com o Conselho, eu saí daquela reunião com o doutor Silvio, fui logo para um advogado, fiz um abaixo-assinado, enviei para vários colegas biomédicos, várias faculdades, para recolherem assinaturas de quem e um dia ser biomédico e também de colegas que já eram biomédicos e que estavam passando por dificuldades, por estarem em áreas que não os valorizavam. E comecei, postei no Orkut, vieram muitas críticas, enfim. Fiz diversas, inúmeras viagens, palestras, para poder divulgar o que seria a biomedicina estética. graças a Deus, muitos colegas coordenadores biomédicos me convidavam, me convidaram para que eu pudesse explicar e mostrar o que, com isso, eu fui criando uma massa crítica em relação ao assunto e, consequentemente, quando eu fui lá para a plenária em 2010, quatro anos depois da minha primeira conversa com o Conselho Federal de Biomedicina, e nesses quatro anos, eu suei, lutei aí, para que realmente me ouvissem, ouvissem a ideia, antes de falar, não, escute a ideia, saiba o que que é, analise, né, igual quando você vai ler um artigo, leia o artigo inteiro, não vai ter conclusões precipitadas, entenda, e eu fiz isso em várias, em várias palestras, até que, no dia da plenária, eu consegui, né, um, consegui estar chamada para uma plenária em outubro de 2010, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre este dia, e a semana que antecedeu este dia, eu conto, lá no meu Instagram, lá no TV, no IGTV, tem, três videozinhos, eu contando sobre essa, essa ida para a plenária, e as coisas que aconteceram, as pessoas não acreditam, mas vai lá para você saber, o que que eu tive que passar, principalmente nesse dia 10, para estar aí, neste momento, defendendo a biomedicina estética, parece, parece algo, parece coisa de filme, de verdade, você está curioso, vai lá no meu IGTV, assiste, e depois comente lá, tá, e nesse dia, 10, 10 de 2010, eu falo que é a data dos 310, uma data mágica para mim, e não foi escolhida, foi escolhida por Deus, porque, uns 20 dias antes dessa plenária, me ligaram do Conselho Federal, e me chamaram, para apresentar, na plenária do, do 12º Congresso Brasil de Biomedicina, sobre a biomedicina estética, então, tipo assim, 20 dias, eu tive que, 20, 30 dias, nem sei, eu tive que preparar tudo, e coincidentemente, foi uma data mágica, né, eu falo que é a data dos 310, igual aquele, aquela data, o ano dos 308, lembra que aconteceu no ano dos 308, libertação dos escravos, eu falo que ali foi a nossa, libertação também, por quê? Realmente, a biomedicina estética, ela vem, vinha já, lá em 2010, ela já começou, para mostrar uma independência para nós, profissionais biomédicos, uma independência, que talvez as outras áreas, não nos davam, tanto quanto a biomedicina estética, lógico que eu posso, a qualquer momento, abrir um laboratório, lógico que eu posso, a qualquer momento, abrir um serviço, talvez de radiologia, talvez um banco de sangue, um laboratório, ou outro serviço, dentre as habilitações, hoje, há muito mais habilitações, do que em 2010, porém, o mercado, é mais difícil, porém, montar um laboratório, é muito mais complicado, muito mais difícil, tem muito mais competição, do que uma clínica de estética, do que um consultório estético, a receita, para sobreviver um laboratório, ela é muito maior, do que a receita, de um consultório estético, o teu retorno, num laboratório, talvez, seja, muito mais difícil, do que um retorno, de um procedimento estético, do que a prestação, de um serviço, então, tudo isso, deixava, nos deixava, ainda, um pouco, presos, em relação, a empreender, em algum negócio, por mais que tivéssemos, dinheiro, tempo, conhecimento, mas o mercado, determina, vai abrir um laboratório, em São Paulo, olha quantos laboratórios grandes, redes grandes, que existem em São Paulo, então, é muito complicado, e outra, você pode, sim, trabalhar e ganhar super bem, dentro desses laboratórios, eu trabalhei 10 anos, em uma empresa, eu ganhava muito bem, sempre fui muito bem, remunerada, como biomédica, não ganhava mal, minha ida para estética, não foi por má remuneração, como biomédica, em hemoterapia, de jeito nenhum, em 1997, quando eu fui transferida, do Banco de Sangue, de Ribeirão Preto, que eu fui contratada, pelo São Lucas, Ribeirão Preto, para Guarulhos, eu fui ganhando 10 salários mínimos, coloque isso hoje, quanto que seria, não era ruim, para o primeiro emprego, recém contratada, eu fui ganhando bem, quando eu fui para Santos, eu fui com quase o dobro disso, então, eu nunca ganhei mal, como biomédico, e eu acho que biomédico, não é um profissional que ganhe mal, apenas você tem que se valorizar, e saber o quanto você vai, o quanto você quer ganhar, o quanto você vale, quanto vale a sua hora, o quanto você vale, o quanto é, então, você tem que saber se valorizar, mas para mim, me recolocar, depois de 10 anos, num mercado saturado, como é Ribeirão Preto, foi difícil, por isso que eu fui para a estética, e a estética, era algo que já me agradava, então, realmente, quando eu cheguei nessa plenária, em 2010, eu cheguei para o tudo ou nada, ou a gente tem, habilitação, ou a gente não tem habilitação, foi o meu tudo ou nada, eu estava com medo, eu estava com receios, eu estava tremendo ali, pode ser que não pareça, mas eu estava, mas deu tudo certo, porque graças a Deus, eu consegui demonstrar, todas as afinidades, que nós biomédicos, temos com a estética, e foi nessa data, na data dos 310, que a gente teve o sim, para a biomedicina estética, que o nosso conselho federal, de biomedicina, representado aqui, pelo doutor Silvio, doutor Dacio, e outros componentes, do conselho regional, da segunda região, terceira região, presentes, da primeira região, e de todos, que estavam presentes, disseram sim, nós tivemos, de 10 votos, 9 votos a favor, e um voto contra, né, sempre tem alguém do contra, tá gente, normal, se não tiver alguém dizendo não, o negócio está meio assim, às vezes, então foi bom, e com isso, a gente conquistou o que? Uma independência, como eu gosto muito, de ressaltar, uma independência sim, e a resolução saiu, em fevereiro, 21 de fevereiro de 2011, no ano seguinte, que foi a resolução 197, regulamentando, e aprovando, e reconhecendo a área, e olha que legal, somos a primeira área, da saúde, a reconhecer a estética, como uma atuação profissional, então, pela primeira vez, o biomédico está ali, olha, encabeçando, direcionando, e levando às outras áreas, porque eu, em todo o meu levantamento, e toda a minha pesquisa, nesses quatro anos, para regulamentar a biomedicina estética, que foi uma pesquisa, que eu fiz a fundo, eu sabia, que se nós biomédicos, conseguíssemos, as demais áreas, como a farmácia, a enfermagem, a fisioterapia, odontologia, e outras áreas da saúde, conseguiriam também, tá, porque toda a minha fundamentação, ela se deu, para nós biomédicos, mas ela estava amparada, em resoluções da Anvisa, que falava de dois profissionais, da saúde, em resolução, na lei, na nossa constituição, que é para todos, não é só para a gente, então, muitas, muitos, muitos embasamentos, que relacionavam, todas as profissões, da área da saúde, óbvio, que eu lutei, pela biomedicina estética, e óbvio, que nós conseguimos, e, em seguida, vieram outros, em 2009, a fisioterapia, reconheceu a demato funcional, só que a demato funcional, não fazia, nenhum procedimento, invasivo, injetável, nada, 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 além de, tudo que a estética, já fazia, drenagens, eletoterapia, massagens, limpeza de pele, hidratação, e depois, que a biomedicina estética, entrou, e começou, existiu, foi aprovada, a demato funcional, deu um upgrade, na demato funcional, e começou a trazer, procedimentos, liberar, procedimentos como, laser de sol do extracionado, depilação a laser, e outros procedimentos, eleterápicos, para que a fisioterapia, pudesse atuar, né, carboxoterapia, entre outros, né, mas, a carbox, eles até faziam, antes de 2000, em 2009 já, porém, de uma forma bem sucinta, bem, uma forma bem mais, tranquila, do que hoje, hoje eles fazem, uma forma muito mais, invasiva, muito mais, muito mais, com muito mais amplitude, do que era naquela época, e depois disso, nós tivemos, outras resoluções, 2012, 2014, foram várias resoluções, para poder regulamentar, para poder regulamentar, e dizer, olha, o biomédico pode fazer isso, 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 e dentre essas, desculpa, desculpa, dentre essas resoluções, nós ganhamos, sim, a permissão, para fazermos, solicitações, de materiais, formulações magistrais, pilins químicos, pilins enzimáticos, biológicos, substâncias, medicamentosas, como por exemplo, a toxina motulínica, que é uma substância biológica, e tudo, de acordo com, resoluções da Anvisa, tudo de acordo, com as RDCs, que regulamentam, as prescrições, a gente não faz nada, do que não devemos, não podemos fazer, como profissionais da saúde, porque, há prescrições, que são específicas, para profissionais prescritores, como por exemplo, os antibióticos, eles são, existe, existe resoluções da Anvisa, falando, quem pode prescrever antibióticos, os dentistas, os veterinários, os médicos, certo, isso é uma resolução, isso é uma determinação da Anvisa, os outros, as outras substâncias, elas são, de livre, solicitações, de acordo com os conselhos de classe, com as permissões, os conselhos de classe, por isso que a gente tem, essa resolução, e nessa resolução, está bem descrito, o que podemos, o que não podemos, solicitar, para uso em clínica, e para uso em pacientes, home care, para fazer parte do tratamento, dos procedimentos estéticos, e tudo isso, foi necessário, e uma evolução, um crescimento, para que hoje, possamos realmente, fazer toda a parte de letra, terapia, laser terapia, carboxerapia, os preenchimentos, dérmicos, temporários, a gente não trabalha, com preenchimento definitivo, apenas preenchimento, semi permanente, sustemporários, peelings, cosmetologias, microagulhamento, toxina botulínica, mesoterapia, intrademoterapia, tem muitos outros procedimentos, fios de sustentação, jato de plasma, PDO, fios de PDO, avaliações estéticas, além de, podermos ser responsáveis técnicos, por nossas clínicas, não precisamos pagar nenhum profissional, para ser responsável técnico, por nossas clínicas, assim como podemos ser responsáveis técnicos pelo laboratório, e empresas de laboratórios estéticos, podemos trabalhar também com empresas de, desculpa, de laboratórios não, empresas de produtos estéticos, empresas desde equipamentos, a cosméticos, produtos, enfim, podemos trabalhar com esse, neste campo também, entre muitos outros procedimentos, que vão surgindo agora, com a evolução da estética. Então, o mais interessante, é que de todos esses procedimentos, que nós hoje podemos realizar, peraí só um pouquinho, de todos esses procedimentos, que nós hoje podemos realizar, nós conseguimos, devolver a mulher, ou ao paciente, o orgulho de ser bonita, aquela autoestima, porque eu sempre digo, procedimentos tem preço, mas devolver a autoestima ao paciente, não tem preço. Essa paciente, por incrível que pareça, você vai errar a idade dela, se você está aí, prestando atenção, na minha palestrinha, eu quero que você digite aí, quantos anos você acha que essa paciente tem? Eu não estou vendo sua resposta ainda, mas daqui a pouquinho eu vou ver. Digite aí, quantos anos essa paciente tem? Eu vou te falar, quantos anos ela tem? Digitaram? Chuta aí. Bom, é uma paciente que procurou para fazer, tratar o quê? Essas ruguinhas da testa, porque ela achava que essas ruguinhas estavam incomodando, envelhecendo ela. Depois de quatro meses de procedimento, ela ficou assim. Essa paciente, ela tem 42 anos, nessa foto, essa foto já tem alguns anos, tá? Essa paciente tem 42 anos, eu fiz um rejuvenescimento 4D nela, porque eu usei quatro tecnologias, e entre elas toxina botulínica, preenchimento, peelings, lasers, e a paciente ficou assim, em quatro meses, tá? Olha só, rejuvenesceu quase que 10 anos, se você calcular. Pus boca nela, melhorei o suco na geneandela, as ruguinhas da marionete, melhorei a tonicidade, a pele dela, clareei a pele dela, deixei a pele dela mais firme, melhorei toda a parte de colágeno, elastina, aumentei o número de fibroblasto, diminui as ruguinhas, tudo isso com os procedimentos estéticos que eu faço, sim, que qualquer pessoa pode fazer esses procedimentos estéticos, sim, mas tudo com o conhecimento que eu adquiri, que eu trago nessa bagagem da biomedicina. Por quê? Pra eu saber como eu vou renovar o colágeno dela, eu tenho que voltar lá e ver o que é importante pra renovação do colágeno, pra produção do novo colágeno, que tipo de colágeno eu quero que essa paciente tenha, como que eu posso estimular a produção de colágeno, o que que eu posso fazer, o que que acontece no processo inflamatório, nossa, eu fiz um laser nela, causou um processo inflamatório, e agora, quais são os próximos passos do processo inflamatório e o que que esse processo inflamatório vai trazer de benefício pra esse paciente, o que que ela pode usar e o que ela não pode usar pra melhorar o resultado, então tudo isso tá aqui ó, no conhecimento que eu trago da biomedicina, no conhecimento que eu posso associar ao que eu já faço, e quando fazer mais, quando fazer menos, o que fazer a mais, o que não fazer, o que usar, o que não usar, isso é o que a gente traz dentro da nossa formação, e a gente une agora e faz um link com a estética, eu sempre gostei, nossa, eu gosto muito de pegar, de dar aula pra alunos que nunca imaginaram estar na estética, e aí quando eu começo a falar de tudo isso que vocês aprendem da faculdade e trazer pro universo da estética, eu lembro da carinha dos meus alunos, assim, lá em 2011, 2012, em Sertãozinho, quando eu dava meus cursos, eles, caramba, Ana, eu nunca pensei que o fibroblasto era tão importante assim pra gente, eu olhava o fibroblasto como aquela célula lá no microscópio, nunca dei essa importância, nossa, Ana, eu nunca pensei que todo aquele processo bioquímico, toda aquela cadeia, aquele processo da glicólise, da quebra, pudesse, da lipólise, pudesse ser vista dessa forma no tratamento estético, quando eu vou estimular a lipólise, quando eu não vou estimular a lipólise, quando eu faço, quando eu faço, quer dizer, então tem tanta coisa que a gente usa da nossa graduação que a gente acaba se apaixonando pela estética, porque acaba sendo uma pesquisa eterna, incrível, neste mundo da estética, e é o que eu sempre digo, procedimentos têm preço, mas devolver à mulher a sua autoestima não tem preço, aí uma fotinha minha brincando com o filtro do Snapchat, porque eu passei por um processo de estresse muito grande, naquela época de 2005, 2006, 2007, engordei bastante, quem entende de estresse, quem entende de cortisol, quem entende, aí a gente começa a falar de hormônios, né, caramba, quando eu pude imaginar que hormônios pudessem interferir na minha estética, pois é, interfere, quando a gente fala sobre, sobre glândulas, né, sobre armazenamento de gordura, dificuldade de quebrar gordura, estresse, aumento do apetite, tudo isso, a gente encontra em nossos pacientes que vêm para a estética, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter noção de comprometimento adrenal, falência adrenal, tudo isso, a gente tem que ter o conhecimento, você não vai ser um endocrinologista que vai passar ali os hormônios, talvez, o seu paciente, mas você entendendo, você consegue conduzir um tratamento e promover um emagrecimento como eu fiz em mim nessa época, e já era em 2000 e essa foto que eu tô mais gordinha, foi 2014, 2013, 2014, que fui dar um curso de cadáver nos Estados Unidos, e muito, viajando muito, muita viagem toda semana, comendo errado, dormindo errado, estresse, preocupação, e processo daqui, com medicina pegando o pé daqui, conselho, tentando defender, e aquelas, nossa, muita coisa, né, e aí, olha só, mas mesmo assim, depois que eu comecei a, falei, não, para, pera, deixa eu voltá-la nas minhas bases bioquímicas, deixa eu ver o que tá de errado, fazer uma bateria de exame, ver toda a minha função hormonal, hepática, tudo, e ver o que tá acontecendo, ver minhas gorduras, tal, e resolvi, então, cuidar de mim, olha como eu emagreci, e desenvolvi um procedimento, que é o emagrecimento saudável, é o PS, Programa de Emagrecimento Saudável, e comecei a ajudar meus pacientes, junto com um nutricionista, lógico, né, a emagrecerem dessa forma, graças a Deus, eu perdi 18 quilos aí, tá, gente, usando eletoterapia, usando lasers, usando raifu, usando enzimas, usando uma boa orientação nutricional, de um nutricionista, porque nós não podemos fazer orientação nutricional, e conseguir aquele meu resultado, além destes, desenvolvi vários protocolos, várias metodologias, de tratamento, de metodologias, de procedimentos estéticos, para rejuvenescimento também, hoje, o mais conhecido é o Pulga Code, que é um rejuvenescimento facial, uma harmonização facial, e rejuvenescimento facial, onde eu uso toxina, preenchimento, entre outras metodologias, para trazer o rejuvenescimento, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, esse daqui é um rejuvenescimento com laser terapia, paciente em 12 meses, fazendo três tratamentos, duas sessões no ano, depois da segunda sessão, ela já apresentava este resultado, comecei a usar bastante laser terapia para rosácea, telangiectasia, rejuvenescimento, foto, rejuvenescimento, rejuvenescimento facial, rugas, flacidez, acne, tudo isso, adoro laser, adoro laser, eu associo aos meus procedimentos estéticos, e tenho resultados excepcionais, excelentes, graças a Deus. O Aliposem Cirurgia, que foi um tratamento que eu desenvolvi para emagrecimento também, onde o biomédico pode estar atuando, pode estar utilizando, e tendo esse resultado sim, sem fazer cirurgia, é uma Aliposem Cirurgia, usando o que? Diversos protocolos, diversos equipamentos, desde a carboxterapia, a RAIFU, enzimas, mesoterapia, enfim. Flacidez, desenvolver tratamentos de flacidez também, tratamento de redução de gordura, depilação a laser, nossa, adoro todos os protocolos de depilação a laser, aqui redução de gordura localizada de novo, com a Aliposem Cirurgia, alguns resultados estão misturados, porque eu andei mexendo nessa palestra, né? A gente vai mexendo, mas olha só, o paciente reduziu 12 centímetros de rede de abdômen, em 90 dias de tratamento, paciente que já fazia dieta com um nutricionista, já malhava, e não perdi essa barriguinha, depois de 90 dias, ele perdeu 12 centímetros, muito mais do que uma lipoaspiração, e muito melhor, porque você não corre o risco de uma lipoaspiração, cirurgia é cirurgia, né gente? Não se sabe como você entra, nunca sabe como você sai, então, olha só, e o paciente está sempre comigo, o paciente fidelizou, e dificilmente, meus pacientes engordam depois de uma sessão, uma bateria de tratamento como essa, porque eles aprendem o programa de emagrecimento saudável, eles aprendem a emagrecer com saúde, e se manter nessa linha de saudável por muito tempo, muito tempo, é só se entrar numa depressão, e começar a chutar o pau da barraca, né, que também tem gente que não tem a disciplina, mas quando aprende, quando vê os benefícios para a saúde, e sente esses benefícios, dificilmente o paciente volta a ter resultado, a engordar como estava. Aqui, procedimentos com o Puga Code, essa aqui é a metodologia que eu desenvolvi, o Puga Code, que faz a utilização de toxina motulínica e dá esse rejuvenescimento no paciente, arqueando sobrancelha, paralisando toda a região frontal, a região da área dos olhos, aqui eu usei, dentro do Puga Code, eu tenho vários métodos, este é o método WV45, onde eu faço o arqueamento de sobrancelha com toxina motulínica, e utilizando pouquíssima toxina motulínica, porque eu não gosto de expor o meu paciente a uma grande quantidade de toxina motulínica, então aqui, a gente usa, usamos média 20, 25 unidades de toxina motulínica, o paciente demora 4, 6, 8 meses para ter novamente as contrações deste músculo, evito, evito utilizar qualquer tipo de método, por isso que eu desenvolvi um método meu, porque todo cuidado é pouco, já vi alunos meus postando fotos de colegas que fizeram cursos, ou aprenderam na internet, e tiveram casos como este, paciente toda empipocada, após aplicação de toxina motulínica, toda comprometida, e graças a Deus, com o PugaCode, nesses 10 anos que eu desenvolvi o PugaCode, a gente nunca teve complicações deste nível parecida, nunca mesmo, é um método seguro, eficaz e econômico, e a gente, e eu tenho, realmente, uma metodologia, não só de aplicação, mas uma metodologia de ensino, para que o aluno, através do ensino da Nepuguete, aprenda a achar estes pontos, em qualquer paciente, esses pontos, eles são únicos e exclusivos de cada paciente, mas existe uma metodologia para chegar nesses pontos, e aí, que tal pulo do gato, você chega nos pontos motores do músculo, então, você usa pouca quantidade de toxina motulínica, e tem uma paralisação ainda maior, dessas regiões, então, as pessoas acham, ah, é os mesmos pontos a todo mundo, não, cada paciente vai ter a sua marcação, o seu ponto, e resultados surpreendentes como este, tá, então, resultados com aplicação de toxina motulínica, e é isso que você, biomédico, que está pensando em ir para a estética, vai poder fazer, e realizar em seus pacientes, com segurança, a minha palavra-chave aqui no Nepulga, com todos os meus professores, que eu treino professores o ano inteiro, para todos os meus alunos, que são milhares de alunos o ano todo, é segurança, segurança, eficácia e economia, para que você, biomédico, tenha uma carreira bem, uma carreira consolidada, e bem sucedida, dentro da biomedicina estética, e diga-se de passagem, essa foi a minha maior preocupação, naquele dia 10, 10 de 2010, quando foi o dia Tocinta, a biomedicina estética, a minha maior preocupação foi, caramba, fiquei feliz, muito feliz, mas aí, vem, né, a responsabilidade, caramba, agora, precisamos ter biomédicos, bem formados, bem preparados, no mercado de trabalho, para que, nada de errado, aconteça, com biomédicos, nesses próximos anos, porque agora a gente, agora a gente, colocou a bandeira, chegamos na lua, ficamos lá, a bandeira, biomedicina estética, agora a gente tem que deixar, essa bandeira aqui, por muitos anos, consolidar a área, e eu dependo, do que, eu dependo do que, de todos os profissionais, que vão para a área, para que, atuar nessa área, e que vão desenvolver, seus procedimentos, para que eles não façam, nenhum tipo de besteira, nenhum tipo de procedimento, errado, equivocado, colocando em risco, tudo que a gente conquistou, até agora, então, o meu, Nepuga até surgiu, depois de tudo isso, né, aí eu comecei a dar, muitos treinamentos, muitos treinamentos, e formando os profissionais, para que eles pudessem, ter resultados seguros, como estes, eficazes, e nunca estivessem, envolvidos em, escândalos, dentro dessa área, de injetáveis, então, era uma super responsabilidade, né, então, olha só, paciente de 75 anos, com rejuvenescimento de pele, deste nível, olha só, só com procedimentos injetáveis, olha como rejuvenesceu, a pele de uma paciente, de 75 anos, que é difícil, você sabe, aqui, preenchimento de mandíbula, e mento, deste paciente, né, dando um contorno facial, melhor para ele, na região da mandíbula, estava muito fininho, então, fez um contorno, um pouco mais masculino, para que ele pudesse, que era exatamente, o que ele queria, ficou super satisfeito, paciente já é bonita, jovem, já tem boca, e quer melhorar, fala, mas se a paciente, não precisa de harmonização facial, olha só, depois de uma harmonização facial, como a paciente ficou, ainda mais bonita, concordam? Paciente mais velha, 45, 50 anos, que quer fazer uma harmonização facial, um rejuvenescimento, olha só, isso aqui tudo, é resultado do Puga Code, técnica segura, eficaz, econômica, que eu desenvolvi, para treinar, meus colegas biomédicos, futuramente, os farmacêuticos, os enfermeiros, os dentistas, para que não tivéssemos, nenhum tipo de complicação, com, a bendita toxina, e preenchimento, que os médicos, querem, que querem, tirar, dos profissionais da saúde, querem, que querem, que nós, não façamos mais, esses tipos de procedimentos, então, e eu incluir, incluir dentro do Puga Code, dessa metodologia, métodos, métodos seguros, para que você não tenha risco, assim como um aluno meu, nenhum teve pitose, que é uma das complicações, de toxina botulínica, infecções, inflamações, com preenchedores, totalmente tranquilo, gente, eu nunca tive, né, então, nenhum aluno meu também teve, já foram mais de, milhares de pacientes, atendidos por mim, e pela minha equipe, a gente nunca teve, complicações, de pacientes, com, com a nossa metodologia, preenchimento de, lóbulo de orelha, preenchimento de, malar, zigomático, olha aqui a região, do zigomático, como, aqui ó, vocês estão vendo, aqui o laserzinho, como está mais definida, do que estava aqui, uma leve, definição, como deu uma, um contorno melhor, para o paciente, olha só, né, como deixou o paciente, mais jovem, mais bonito, mais satisfeito, e graças a Deus, nunca tivemos, um caso, nenhum caso de necrose, nenhum caso como este, nenhum caso de complicação, porque, eu sou muito, de prevenção, eu gosto de prevenir, qual que é o melhor medicamento, qual que é a melhor saída, para a covid, qual que é o melhor medicamento, para a covid, qual que é o melhor, tratamento, o melhor tratamento, é você não pegar a covid, você já ouviu isso? Porque é o que eu falo, qual que é o melhor tratamento, para uma necrose, gente, o melhor tratamento, é não ter uma necrose, melhor, melhor é prevenir, e não remediar, melhor é que você, seja bem preparado, treinado, capacitado, ciente, do que você está fazendo, tenha noção, consciência, não seja uma Maria, vai com as outras, aprenda com quem tem experiência, com quem tem responsabilidade, com quem é consolidado, não com quem tem números de seguidores, com quem é mais blogueirinho, mais famosinho, mais isso, mais aquilo, não gente, é sério, você está com a vida de uma paciente, de um paciente nas suas mãos, qualquer erro, você pode ter alguma coisa fatal, irreversível, graças a Deus, este caso foi irreversível, e a paciente está bem, super bem agora, mas olha a gravidade, olha o escândalo, olha, a situação, para quê? A troco de falar, eu faço melhor? Não, faça seguro, o melhor é aquele que chega mais longe, em mais tempo, e não aquele que chega mais longe, em pouco tempo, porque você pode, de repente, dar um tiro, de 500 metros aí, e depois se cansar, e não correr a sua maratona inteira, mas se você for, sempre, devagar e sempre, você pode percorrer 35, 40 quilômetros, uma maratona, sem se cansar, porque você foi, no seu ritmo, no seu tempo, não seja apressado, não seja, Maria vai com as outras, tenha cuidado, com o que você está fazendo, e principalmente, onde você está aprendendo, porque às vezes, você está fazendo tudo certinho, mas você aprendeu errado, com a pessoa errada, e aí você está fazendo errado, então, pense nisso, os procedimentos injetáveis, eles são perigosos, por isso que eu tenho, sim, também, treinamento em cadáver fresco, desde 2014, fui uma das primeiras, a dar treinamento em cadáver fresco, nos Estados Unidos, atualmente, o dólar tão alto como está, não compensa, para os Estados Unidos, para ter esse treinamento, a gente já tem, treinamentos aqui no Brasil, então, quem estiver interessado, é só entrar em contato, lá pelo meu Instagram, ou pelos nossos, nossos e-mails, aqui do Nepuga, e a gente pode estar, informando para vocês. A gente vai, ensina o preenchimento em todas essas áreas, o biomédico pode fazer, não só com ácido alurônico, mas com hidroxopatita de cálcio, com ácido L-polilástico, com elancê, entre outras substâncias, que hoje a gente pode estar utilizando, que são temporárias, e o mercado vem crescendo, pode ser que esteja saturando, em algumas regiões, para alguns determinados procedimentos, e você precisa sempre buscar diferenciais, por isso que, a gente tem, dentro da nossa pós-graduação, dentro dos nossos cursos, dentro da nossa instituição, sempre as novidades, que vão te ajudar, a ter um diferencial, na sua atuação. Então, scalp toques, jato de plasma, estimuladores, lasers, tipo de papada, fios, toda a parte de saúde integrativa, que eu estou agora, trazendo e associando, aos procedimentos estéticos, também, para que a gente tenha resultados, ainda melhores, do que a gente já tem, tudo isso, a gente pode, estar sempre, sempre buscando, e melhorando. E eu gosto sempre, de perguntar, para vocês, para vocês, que estão aí, vindo a minha palestra, qual é o seu sonho? O que é só uma criativa, grita dentro de você? Você já sabe? Qual é o seu propósito de vida? Todos nós temos uma missão, eu tenho a minha, e meu propósito, eu estou rumo a minha, eu quero me manter sempre na minha missão, e sempre rumo ao meu propósito. E você? Você já sabe qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? O que você quer fazer? Onde você quer estar daqui 10 anos? Quando você for convidado, para dar uma palestra, assim como eu, como você quer estar? Você quer estar falando do que, nessa palestra? Você quer estar, trabalhando com o que? Trabalhando só por dinheiro? Porque, eu sempre gosto, adoro essa frase, e não trabalhe por dinheiro, senão, terás uma vida miserável, trabalhe por amor, e terás uma vida abundante. Trabalhe com aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, realmente, porque você não vai nem sentir que você está trabalhando, você vai estar, simplesmente, vivendo e vivendo bem, feliz, fazendo um trabalho que é gratificante, que te deixa feliz, que te deixa satisfeito, que a pior coisa que tem é você ficar 8 horas numa empresa, 8 horas num trabalho, que você não vê a hora de bater o cartão e ir embora, porque você acha um porra, acha um saco aquilo, nem você merece isso, nem aquela empresa merece um profissional deste jeito, com este envolvimento, nenhum dos dois. Então, trabalhe com aquilo que você realmente tem amor, que você queira, que você goste, você precisa ir atrás do seu sonho, da sua missão. A minha missão é criar, criar, criei a biomedicina estética e quero criar outras áreas dentro da biomedicina. Estudo muito e estou sempre antenada para que isso aconteça. Quero aí a próxima área, a próxima possibilidade nossa já está surgindo. E a minha missão dentro desse meu sonho, dentro de criar, é realizar os meus sonhos e realizar os sonhos de muitas pessoas que se espelham, que seguem esse meu sonho, que estão envolvidas, não só vocês, biomédicos, que vão vir para a biomedicina estética, hoje são os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os dentistas, mas toda a equipe que trabalha comigo, que depende da minha empresa, que depende do meu trabalho, que depende de mim, todas as pessoas que estão envolvidas nos meus laços familiares, de amigos, de amizades, de colegas, de parentes, enfim, todas essas pessoas, todo mundo tem um sonho. Eu quero poder ajudá-las em realizar os seus sonhos de alguma forma. E eu sei que eu consigo ajudar muitas pessoas, muitos alunos, e gosto muito quando eles vêm e falam assim, nossa, Ana, consegui realizar meu sonho, que é ter a minha clínica, eu estou muito feliz, eu falo que bom que eu fiz parte, que seja uma partezinha deste seu sonho, eu fico muito feliz, porque eis o meu segredo, como diz lá no Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração, o invisível, o essencial é invisível aos olhos, então se só vê bem com o coração. Eu tenho um filme no YouTube, não sei se vocês já assistiram, chama Beleza Invisível, gostaria que vocês anotassem e assistissem. E deixem até um comentário lá no YouTube a respeito do que você achou e no que foi que te tocou este filme, porque eu fiz justamente para vocês, colegas profissionais da saúde, mulheres, homens, garotas, garotos que estão aí perdidos, sem saber o que fazer nem para onde ir, assim como eu já estive também. Quero que você assista A Beleza Invisível por Ana Karina Pulga, coloca lá no YouTube que você vai encontrar. E eu sempre digo, Deus é amor, ame o que você faz, não tenha medo de tentar, de errar e de seguir em frente, mesmo quando tudo e todos falam não. O que eu ouvi de não, o que eu ouvi de você não vai conseguir, imagina, né? Eu não desisti, por isso que eu falo, não desista. E se você desistir, comece de novo, recomece, tente de uma, duas, três, quatro vezes se for preciso, mas nunca desista definitivamente. Eu sou muito persistente, até às vezes, até demais. Então, eu, quando eu quero alguma coisa e eu sei, eu sei avaliar quando é possível e quando tem potencial e quando, não é uma simples teimosia, não, mas quando o negócio é realmente de valor e vai, faz sentido não só pra mim, mas pra muitas pessoas. Eu avalio muito bem isso, põe na balança, eu peso e arregar as suas mangas e vou. E adoro ir atrás, né, de tudo isso, porque pra mim a vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo. Então, a gente, essa frase de George Bernard Shaw é exatamente isso. A gente cria, gente, a gente não encontra, a gente cria, a gente vai criando um dia após o outro. É como se fosse um filme, né, nossa vida é como se fosse um filme. Sabe quando você vai no cinema assistir aquele filme de ação que você tá louco pra assistir, né, aquele lançamento, mas agora eu fiz essa quarentena, eu não vejo a hora dos cinemas poderem abrir pra ter um filme bom pra eu poder assistir. Aí você vai lá e você fica imaginando, caramba, né, deve acontecer isso, acontecer aquilo. Você faz um plano, assim, uma imaginação do que vai ser o filme, né, a hora que você sai do filme, no filme não aconteceu nada do que você imaginou, aconteceu tudo o contrário do que você imaginou. Você achou que o cara que era o bandido não era o bandido, aí depois você viu o que era e que era o mocinho, tudo o que você imaginou não aconteceu, aconteceu totalmente diferente. Mas você sai do filme falando assim, caramba, foi totalmente diferente do que eu imaginei, mas foi bom, foi muito bom esse filme. Você já sentiu isso alguma vez, assistindo um filme? Pois assim é a nossa vida, e é assim que eu vejo a vida também. Às vezes a gente pinta, né, quando a gente é lá, que vai acontecer tudo, tal, 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 e de repente acontece tudo tão diferente, mas no final das contas, você sai daquele filme falando, caramba, aconteceu tudo diferente do que eu imaginei quando eu era criança. Mas foi bom, foi muito boa a minha vida, aconteceu de uma forma boa e eu cheguei no meu propósito. O que não pode mudar na tua vida é o propósito, porque o propósito é o que vai te guiar e as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. E a vida é isso, a gente cria a gente todos os dias. Então, crie a sua vida como você quer que ela seja e no que você quer atuar como biomédico, porque nós precisamos de biomédicos inspirados, biomédicos de sucesso, biomédicos que sejam referências na área que estão atuando, biomédicos de destaque, biomédicos que levem a nossa profissão sempre adiante e que inspire, inspirem outros, outras pessoas, outros, outros profissionais, né, futuros profissionais virem fazer biomedicina e serem biomédicos também, porque como os colegas disseram um pouquinho antes de mim, já estou terminando aqui a palestra, é, a biomedicina tem muitos campos e você pode se dar bem em todos esses campos, basta você acreditar e acreditar que sorte não é uma coisa, um trevinho de quatro folhas que você colhe no jardim, não, sorte é quando você, quando a preparação encontra oportunidades, vocês estão se preparando e vocês precisam do que? De acreditar, as oportunidades vão aparecer, estou finalizando, e vocês vão se encontrar dentro da biomedicina, então, a gente tem, além de tudo, a gente tem a Sociedade Brasileira de Biomedicina e Cética que faz dez anos e a Biomedicina e Cética este ano faz dez anos que ela foi aprovada, nós já tivemos quatro congressos, vamos para o nosso quinto congresso o ano que vem, seria este ano, mas por conta da pandemia a gente mudou para o ano que vem, tem o NEPUGA, que é o Núcleo de Estudo e Treinamentos da Nacaromina Puga, que hoje faz parte da FAPUGA, faculdade, que tem todo esse núcleo de especialização, são inúmeros, mais de 40 mil profissionais já capacitados e habilitados, capacitados e que hoje são habilitados pelos seus conselhos de classe pela FAPUGA, NEPUGA, inúmeros colegas biomédicos fizeram vários, vários procedimentos, vários treinamentos, cursos, e a gente tem metodologias únicas e exclusivas do NEPUGA, da FAPUGA, que nós temos, como o Puga Code, o WV45, a berinjela, a panceta, entre outras metodologias que foram desenvolvidas aqui, a gente, a gente tem um ensino super atualizado, já há mais de quatro anos eu trabalho com sala de aula invertida, metodologias ativas dentro do NEPUGA, e a gente tem, assim, um grande percentual de alunos no mercado de trabalho, que são já previamente selecionados até mesmo por franquias, muitos têm seus próprios negócios e estão muito bem, referências em suas regiões, e, deixa eu ver o que mais, né, aqui algumas fotos de cursos que nós temos, deixa eu ver se eu tenho meus contatos aqui, e gosto muito de falar aqui, o passado cria o presente, o presente cria o futuro, mas, reflitam sobre essas frases, o futuro também cria o presente, e o presente recria o passado, passado, então, faça um print, fotografe, lembre-se disso, porque daqui 10, 15 anos, você vai ver que tudo isso realmente é verdade, tudo que você está vivendo hoje é fruto de um passado que você já viveu, de tudo que você já plantou, então, saiba o que você quer plantar, porque a plantação não é obrigatória, mas a colheita é, você vai colher tudo que você está plantando, então, plante coisas boas para que você colha coisas boas também, e só antes de terminar, aqui, vou deixar minhas redes sociais, eu quero só falar uma coisinha sobre a biomedicina, que nós tivemos uma resolução nova, super nova, que foi do forno, agora, dia 5 de novembro, que é a resolução 330, que fala, é o novo código de ética do biomédico, acho que vocês têm que baixar, ler essa resolução, esse novo código de ética, porque isso aí mudou bastante, muitas coisas para nós biomédicos e principalmente para nós biomédicos na área da estética, porque agora nós podemos finalmente utilizarmos das fotos de antes, das fotos dos pacientes, antes do procedimento e pós-procedimento, para demonstrarmos a seriedade do nosso trabalho, para demonstrarmos o quanto fazemos e fazemos bem feito o que nos propomos a fazer na biomedicina estética, então, é um grande ganho para nós, principalmente para todos nós biomédicos, principalmente para nós da biomedicina estética, nesses 10 anos que completamos de biomedicina estética, então, para a gente foi um presente, eu estou com o código de ética aqui, espero que você tenha o seu, aí, baixe, está no site do Conselho Federal de Biomedicina, leia com calma, veja tudo que você pode fazer e como você pode utilizar essas fotos, tem regras ali, devemos seguir essas regras, mas realmente é um ganho, um ganho para todos nós, nós da sociedade que lutamos muito para que isso fosse possível e hoje é, estamos hoje podendo divulgar nosso trabalho, assim como muitos outros funcionários da saúde já divulgam e ficando ali numa concorrência leal e honesta perante os nossos clientes, tá, então, esse é um ganho e, bom, enfim, aí estão minhas redes sociais, né, tem meu Twitter, tem meu Gmail, canal do YouTube, tanto e-mail, se vocês quiserem me escrever e-mail para tirar algumas dúvidas, terem algumas recomendações, nós temos aí também e para vocês, graduandos, nós do Nepuga, da Fapuga, temos os cursos de extensão universitária em biomedicina estética para que você possa durante a sua graduação já estudar sobre biomedicina estética, já concluir suas horas de atividades complementares que você tem necessidade durante a sua graduação com nossos cursos em estética, em biomedicina estética, todos injetáveis, laser terapia, todos os cursos que nós temos aqui estão disponíveis para vocês também, graduandos, porque nós temos o reconhecimento do MEC, cursimos na faculdade e temos nossos cursos como de extensão universitária, então fica aí aberto e fica aí convidados todos vocês para visitarem nosso site nepuga.edu.br e conhecerem esses cursos e quem sabe já ir se preparando para essa área que vem cada vez mais encantando todos nós biomédicos e profissionais, outros profissionais da saúde estética também, tá? Então, meu muito obrigada, aqui está o meu Gmail, deixa eu ver se acabou, né? E agradeço a oportunidade, espero que eu tenha falado tudo, estou aberto às perguntas, deixa eu clicar aqui e sair da apresentação, né? Muito obrigada, saudações estéticas integrativas para todos vocês, deixa eu parar a apresentação. Oi, Ana, muito obrigada. Muito obrigada, espero que eu tenha algumas perguntinhas, né? Posso estar respondendo, se for rápido. Então, a gente está um pouquinho atrasado, a gente tem aqui muitos parabéns, a palestra foi incrível, a Gabriela Landim falou que você é uma inspiração para ela, que a palestra foi incrível, agradeceu bastante, a gente tem o Paulo falando que esse conhecimento compartilhado foi sensacional, toda a luta com a classe biomédica, a Marina Gomes também falou que a palestra foi sensacional, parabéns pela tua caminhada, a gente tem bastante gente mesmo te elogiando. Muito legal. A gente não tem nenhuma pergunta, eu acredito que tu tenha respondido tudo. Que bom! Sim, que bom! Mas também fica aberto aí meu Instagram, quem tiver, quero que vocês deixem essas perguntas lá no inbox, eu vou postar uma foto da nossa palestra lá no meu Instagram, quem quiser pode estar participando lá, escrevendo, deixando, o que foi que essa palestra te inspirou, escreva lá para mim, quero saber, quero saber se você estava presente aqui, quero te conhecer, enfim, acho que estou aí para poder ajudar a classe, os colegas, o que precisar, muito obrigada, eu que agradeço, a gente deixou uma caixinha de perguntas no nosso Insta, então se alguém perguntar alguma coisa lá, a gente vai estar te encaminhando, encaminhando todas as perguntas para ti, todos os elogios, eu também estou me habilitando em estética, então eu estava bem ansiosa pela palestra, foi sensacional, e queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter sido receptiva desde o início, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos vocês, e se você puder disponibilizar a minha gravação depois, gostaria, eu coloco lá no meu canal, e aí já fico com, tirando as dúvidas das pessoas ali também. Muito obrigada, saudações de técnicas integrativas para todos vocês, e a gente se vê numa próxima. Tá certo, Ana, tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.